Logo o meu coração disse que aqui mora gente honrada Vimos cantar as janeiras à casa destes senhores Vimos cantar as janeiras à casa destes senhores Alegraim os camaradas que já vejo a luz andar Alegraim os camaradas que já vejo a luz andar É o senhor deste partido que nos vem a convidar É o senhor deste partido que nos vem a convidar O meu rio, o princípio, por tua obrigação O meu rio, o princípio, por tua obrigação É da mão ao Chiveira e da mão ao Tostão É da mão ao Tostão É da mão ao Tostão É da mão ao Tostão Vámonos! Obrigado! As câmaras oferecerão... Para os conversar um bocadinho, está bem? Queria assentar? Não! Só os minutos! Ouvimos as Janeiras... Vocês vieram um bocadinho atrasados... Se chegar um bocadinho mais... Já que ela está... Isso é o menos... Tínhamos recebido uma carta a vossa aqui por Nenas... E, portanto, estávamos aqui um bocadinho... Se vocês têm os minutos, conversar um bocadinho... Quer dizer, vocês vêm aqui assim... E nós conhecemos o mal no vosso grupo... E aquilo que vocês... Fazem, não é? Como grupo artístico e como grupo de jovens... Se quiserem dizer alguma coisa... Era bom! Para depois conversarmos um bocadinho... Sim, que és ali... Isto é uma realização... De todo o grupo que se chama Banda dos Granos... O Castelo Branco... Que tem a comunidade... Em Castelo Branco existe uma grande instituição... Que a nível nacional... É ela portadora da defesa... Do património... Do Valtero... Que é a Orquestra Divina... E a Banda dos Granos é talvez... A manter a vida... De forçar-se... É só o que tem mesmo... Temos quatro anos de existência... Venhamos no segundo ano... O segundo lugar... Na Festa do Avante... Festival de Abril... Este ano... O primeiro lugar... No Festival Sindical... Na Colher... E pronto... E tem sido também... Uma luta constante... Uma luta constante... Na interiorização... Da música popular portuguesa... Naquilo que é um pouco... A prevenção portuguesa... Porque é necessário... É sempre necessário... Não esquecer... O Espírito 20 também... Integrar o tema... Com o Conceiro... Não é? Ok... Isto vem a citar muita força para aí... E bom ano novo... Aqui a todos... Portanto... Boa sorte... Citar para todos... Boas canções... Boas canções... Boas... Saúde... Para cada um de vocês... Pessoas queridas... Senhora... Gostou a uma Christie... E até a próxima! Novo! Ano novo! Ano novo! Melhor é no! Ano novo! Ano novo! Ano novo! Melhor é no! Vimos cantar as janeiras, como é tudo em cadeia. Vimos cantar as janeiras, como é tudo em cadeia. Vimos cantar as janeiras, como é tudo em cadeia. Vimos cantar as janeiras, como é tudo em cadeia. Vimos cantar as janeiras, como é tudo em cadeia. Vimos cantar as janeiras, como é tudo em cadeia. Vimos cantar as janeiras, como é tudo em cadeia. Vimos cantar as janeiras, como é tudo em cadeia. Vimos cantar as janeiras, como é tudo em cadeia. Amém. Amém.